Salom queridos e amados filhos, hoje nós vamos orar por essa semana e vamos começar um período de oração intensa, 24 horas por dia, onde os judeus eles oram e eles leem Isaías capítulo 1 e eles pedem a Deus que dê revelação e proteção, porque nessa semana, na quarta-feira, 18 horas, até quinta, 18 horas, começa o dia chamado 9 de árvore. Esse dia 9 de árvore sempre foi marcado por desgraças terríveis para a nação judaica e seus descendentes. Todas as pessoas de descendência judaica precisam entrar em oração profunda nessa data. Mas não é só os judeus, é que o pecado que trouxe esta sentença de Deus começou com o pecado do bezerro de ouro. O bezerro de ouro, quando foi construído, tinha ali membros de 70 nações e Deus ficou muito, muito, muito grado com esse pecado. Depois eles cometeram outro também da murmuração quando voltavam a despiar a terra. Então, a soma disso é que nesse período, nesse dia 9 de árvore, houve a destruição do primeiro templo, houve a destruição do segundo templo, tudo no mesmo dia. Lá na Europa também, na noite de São Bartolomeu, que mataram mais de 100 mil judeus. Enfim, nessas datas, sempre algo desagradável acontece. Nesse período, 21 dias antes de 9 de árvore, são dias difíceis. E precisamos estar alerta em oração. Então, além de orar, de jejuar, nós também ofertamos. E os judeus ofertam. Por quê? Porque quando construíram o bezerro de ouro, houve um pecado contra Deus. Com relação ao dinheiro. Eles pegaram o dinheiro que Deus deu e construíram o bezerro de ouro. Muitas vezes, nós fizemos isso. Quando a gente não dá o dízimo, a gente compra alguma coisa para nós e não dá o dízimo para Deus. Geralmente, nós temos carro, propriedade, casa, campos, terrenos. Tantas coisas que nós nunca damos o dízimo. Aquilo ali é o bezerro de ouro. Aquilo ali é o motivo de ver alguma sentença negativa. Ok? Vamos orar juntos. Pai, amado e poderoso Deus. Nós oramos hoje em nome de Jesus. Nós te apresentamos hoje, nesta oração, Primeiramente, o povo judeu. E depois, todo o povo gentil que estava junto com o teu povo judeu. Lá na construção do bezerro de ouro. Depois da murmuração que os espias, os príncipes, quando espionaram a terra, voltaram com a sentença, com uma palavra maligna. Nós sabemos, Senhor, que o teu povo pecou contra ti, contra a terra. E por isso, o Senhor sentenciou que eles deveriam ter motivos para chorar nessa data. Mas nós lembramos ao Senhor que Moisés também, ele subiu ao monte 40 dias para buscar o perdão. E ele apresentou a sua oração, baseada nos três atributos da misericórdia. E o Senhor, então, protenou a sentença. O Senhor perdoou o teu povo. E por isso, nós pedimos hoje que a tua misericórdia cubra, Senhor, primeiramente, o teu povo judeu, Israel, o qual o Senhor teve uma bondade especial e uma promessa de salvação. Depois, também, estenda a tua bondade, a tua misericórdia para as outras nações e para as setenta nações que representam todos os povos da terra. E todos digam que assim seja, que assim seja. O Senhor, nós pedimos areatihogos. O Senhor, nós pedimos que a tua misericórdia bebe, seja, que à causa da fé, Jesus, nós pedimos que a tua misericórdia e a glória do redor. A glória do Senhor, nós pedimos que a tua misericórdia, Amém.